Santa Maria Egipciaca Nasceu no Egito no século V. Com apenas 12 anos, tomou a decisão de sair de casa em busca dos prazeres da vida. Providencialmente, conheceu um grupo de cristãos peregrinos que ia para o Santo Sepulcro e os acompanhou, apenas movida pelo interesse no passeio. Por três vezes quis entrar na igreja, mas não conseguiu, e uma voz interior lhe fez perceber o quanto ela era escrava do pecado. Ela recorreu à Virgem Maria, representada numa imagem que ali estava, e em oração comprometeu-se a um caminho de conversão, ingressou na igreja e saiu de seu sepulcro. Com a graça do Senhor, ela pôde arrepender e se propor um caminho de purificação. Ela foi levada ao deserto de Judá, onde ficou por 40 anos, e nas tentações recorria sempre à Virgem Maria. Perto de seu falecimento, Padre Zósimo foi passar seus últimos dias também neste deserto, e a conheceu. Levou-lhe à comunhão, e ela faleceu numa sexta-feira. O Padre, ao encontrar seu corpo, enterrou-a como a Santa havia pedido em um recado. Santa Maria Egipciaca, rogai por nós! Quer ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se, e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho